Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Victoria 3 aqui no canal do Waka, mas pra vocês verem vocês comigo, vamos jogar com a Grã-Colômbia, vamos tentar formar a nossa nação aqui. Galera, é muito legal ter você aqui comigo, só que eu quero comentar o seguinte, cara, desce aí e deixa o like no vídeo, cara, isso aí faz diferença demais, e não esquece de deixar nos comentários aí pedindo por mais episódios também, assim, você nunca comenta, certo? Então desce lá e fala, Waka, próximo episódio, por favor, acabou, só isso, só isso, cara, só isso, não tô te pedindo nada, isso é difícil, tô pedindo pra você me dar dinheiro, se você quiser me dar dinheiro, pode dar dinheiro também, mas a ideia é descer lá e deixar nos comentários, beleza? Galera, outra coisa que eu quero comentar é o seguinte, eventualmente eu vou começar a lançar aqui algumas séries que vão sair primeiro para os membros aqui do canal e depois pra galera do canal, tá certo? Então aquelas séries mais longas e tudo mais, eventualmente eu vou gravar vários episódios dela, eu tô planejando um agora com o Ryukyu no Europa Universalis 4, e daí eu vou soltar isso tudo para os membros e depois, devagarzinho, um episódio a cada dia, igual vocês estão acostumados, hein, pro pessoal, tá certo? Então, de fato, ser membro vai ter diversas vantagens e uma das vantagens será essa, tudo bem? Vamos lá, galera, vamos pra jogatina. Galera, no último episódio, o que nós fizemos? Nós conquistamos o Equador, inclusive deixa eu até olhar como é que tá a nossa infâmia aqui, tá em 11.5, eu vou esperar essa infâmia descer um pouquinho e tem um pequeno detalhe aqui que eu já até tinha me esquecido, pessoal, que é a Confederação Peru-Bolívia, tá? A gente tem que dar uma olhada nisso aqui, eu não posso deixar essa confederação se formar de fato, então daqui a pouco nós vamos mirar nossos esforços aqui na Bolívia, tá certo? Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar marcado aqui. Agora, uma das coisas que eu quero fazer agora, nesse episódio, é o seguinte, eu quero monitorar esses 20 mil de déficit aqui. Esses 20 mil de déficit tá me chamando atenção e pode ser que a gente não comporte segurar toda essa pressão aí, tudo bem? Talvez segurar toda essa pressão aí vai ser ruim. Inclusive, deixa eu diminuir aqui e aumentar aqui pra tentar dar uma segurada, mas eu não sei se isso vai ser o suficiente. Outra coisa que eu queria dar uma olhada, ah, exato, nós podemos pegar frutas aqui, eu vou pegar essas frutas aqui também como imposto de consumo e talvez tirar do café. Ah, do café não faz muito sentido, pra ser muito sincero, eu vou tirar o café aqui, tá certo? Assim a gente sobra com alguns pontos de autoridade aqui e coloca a fruta ali como imposto. Ok, isso aqui a gente já sabe, isso aqui a gente já sabe, isso aqui a gente já sabe, também, ok, e beleza. Então, vamos continuar a campanha, deixa eu soltar aqui, vamos monitorar, opa, por que que o déficit diminuiu? O déficit diminuiu bastante. Ah, eu não entendo exatamente, porque eu não me lembro se eu tinha feito alguma coisa, pessoal. Bom, whatever, né, eu não vou brigar, eu gosto do déficit menor, assim, a gente consegue segurar mais um pouco, né. Lembrando que a gente tá com o segundo nível do setor de obras aqui, o que significa que nós estamos torrando, nós estamos torrando aqui ferro, tudo bem? Então, é importante a gente ter isso em mente. Inclusive, pessoal, deixa eu me lembrar uma coisa aqui, vamos lá, se eu vier aqui na parte de construção e na parte de recurso e colocar o mouse aqui, nós vamos ver. Cada nível disso aqui produz 20 de ferro e consome 5 de ferramentas, ok? Só que, quando nós estamos aqui, que nós trocamos essa parada das picaretas e passos pra motor de Newcom, que não é o caso ainda, a gente não pode fazer isso, nós vamos dobrar a produção desses caras. Então, na melhor das hipóteses, cada coisinha dessa aqui vai produzir 40, né, consumindo carvão e minério de ferro. Carvão e ferramenta, perdão. Ok, a gente precisa de 155, nós vamos precisar de 4 a 5 carinhas desse. Nesse momento, nós precisamos de 8. Nós estamos construindo agora, deixa eu até olhar, mais 2. É, eu vou precisar de muito mais minas de ferro do que isso, tá? Eu vou precisar de muito, inclusive minas de ferro, sinceramente, é a principal coisa que nós vamos fazer aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar mais algumas minas de ferro aqui. Eu não acho que eu preciso mais daquelas madeireiras, tá? Se a gente for manter a nossa economia baseada no ferro agora. Mas, basicamente, o que eu quero fazer aqui? 1, 2, vou ter 5. Eu quero 6 minas de ferro. E o que eu vou fazer aqui é, literalmente, intercalar a construção das minhas minas de ouro com as minas de ferro. Eu acho que o ferro, ele é tão importante quanto isso. Tudo bem? Vamos deixar isso aqui e vamos ver se vai dar certo, pessoal. Caiu isso pra 24, porque eu diminuí aqui, né, o salário da galera e tal. Justamente pra diminuir aqui o déficit. Se a gente manter esse déficit desse jeito que tá... Uh! Transferência do investimento coletivo aqui aumentou bastante. 13.100, isso que é muito bom. Muito, muito, muito bom. Ah! Lembrei que eu fiz... Eu fiz importação de ferro, não foi isso? Eu acho que eu fiz essa importação de ferro aqui, ó. E é isso que deu uma derrubada aqui nos nossos custos. Tenho quase certeza disso. Inclusive, será que eu consigo importar mais? Na real, até consigo. Inclusive, do mercado espanhol. E tem aqui o mercado brasileiro também. Poderia pegar esses dois lugares. Vai ficar faltando um pouquinho de burocracia. Tá, eu vou... Eu vou colocar essas duas coisas aqui. Acho que vale a pena. E qualquer coisa, depois a gente começa a cortar... Essas rotas comerciais que não estão fazendo lucro, né? Por exemplo, a rota comercial aqui de madeira... Não é uma rota comercial que está fazendo lucro no geral. É, essa rota comercial aqui, eu acho que a gente pode cortar ela. Vamos cortar ela. A gente não precisa dela. E essa rota comercial aqui, ela também não está fazendo lucro, né? E ela não faz nunca. Na real, a espanhola agora está pior. Bom, whatever. Deixa a economia se reajustar aí. Ah, não. Essa aqui nunca está fazendo lucro. Vamos ver na próxima semana se vai rolar. Bom, eu vou deixar aí por enquanto, tá? Vou deixar aí por enquanto, lembrando que nós estamos trabalhando aqui justamente para produzir... Opa! Em mais um mês... Vamos até ficar de olho nisso, pessoal. Em mais um mês, nós vamos conseguir expandir, tá? Nossas minas de ferro. Vamos ver. Minas de ferro expandidas. Um mês não, uma semana, pessoal. Expandida. Agora nós vamos começar a contratar pessoas. Nós estamos produzindo aqui 24 unidades de ferro, tá vendo? O que aconteceu? Hospital de Caridade finalmente passou. Acho que a gente vai começar a gastar grana com isso, mas tudo bem. Olha só que legal. Isso aqui vai melhorar muito o padrão de vida da galera da classe baixa, tá? Então, isso é muito interessante. Muito bom para nós. Tá, eu preciso de burocracia. E uma das paradas que nós poderíamos fazer em burocracia é o seguinte. Na verdade, isso aqui é uma ótima ideia. Ainda mais agora que a gente provavelmente tem madeira de sobra, né? O déficit é baixo de madeira. É o seguinte. Eu quero... Deixa eu até fazer isso aqui para mostrar para vocês, pessoal. Eventualmente, eu quero uma indústria de papel. Vamos colocar essa indústria nesse lugar aqui mesmo, que é mais fácil de construir. E tem pessoas aqui para trabalhar, tá? É importante a gente ter pessoas para trabalhar, senão não adianta. Mas vamos colocar essa fábrica de papel aqui, eventualmente. Porque com a fábrica de papel, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos, em cada uma dessas unidades aqui de administração do governo, e trocar a organização simples para arquivos horizontais, tá certo? Isso aqui também vai dar um boost na nossa economia. Talvez a rota comercial não tenha sido a melhor ideia. Porque eu abri ela e nós começamos a perder dinheiro imediatamente, né? Deixa eu tirar isso aqui. Coletar as taxas está sendo mais favorável do que exatamente comprar esse ferro. E querendo ou não, nós vamos produzir um pouquinho mais de ferro aqui agora. Já a oficina de ferramenta não está valendo tanto a pena, porque a ferramenta, apesar do preço dela estar bem alto, o preço do ferro também está bem alto. Então, não está valendo a pena produzir a quantidade necessária aqui. Tem que ficar bem de olho nessa parada, pessoal. Pessoal, e eu gostaria de convidar você a clicar aí no link da descrição e vir para o meu canal de programação. O link está na descrição. Inclusive, pessoal, estou lançando uma série para iniciantes na programação. É em linguagem Go, tudo bem? Linguagem Go, para quem não sabe, é uma das linguagens mais bem pagas hoje no mercado. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que isso aqui vai te agregar demais. E, principalmente, vai te dar aquela sensação se você deveria realmente investir nessa área ou não. Tudo bem? Vai dar uma bela noção do que é programação e como viver programação. Agora, para você que realmente quer se tornar um profissional da área, cara, dá uma olhada no outro link que eu vou deixar aí na descrição do meu curso do zero a programador. Isso aqui, pessoal, é uma turma fechada que eu faço, onde nós passamos por toda a base da programação até conhecimentos mais avançados em frameworks e ferramentas que você vai utilizar no mercado. A ideia desse curso aqui é reunir toda essa base teórica que você só encontraria na universidade juntamente com a parte mais prática, a parte de ferramentas que você vai precisar para trabalhar no mercado de trabalho. Se você não sabe, sou doutor em ciência da computação, trabalho com programação desde 2004, já desenvolvo ali aplicações desde 2004 e hoje eu sou professor na Universidade Federal aqui da minha cidade, tá certo? Então, sou professor já tem muito tempo, tenho uma bela didática, um belo jeito de passar meu conhecimento aí para você. Todos os dados estão aí, você pode olhar meu LinkedIn, pode olhar o GitHub e todos os meus projetos que eu já tenho e tudo mais. Mas, galera, nesse momento, tá? As inscrições estão fechadas. Por quê? Porque eu abro turmas de tempos em tempos, afinal de contas, esse curso aqui não é um curso onde eu só entrego os vídeos para você e acabou. Não é isso. Eu vou te entregar as aulas sim, só que você vai ter acesso direto a mim para tirar suas dúvidas, para pedir correção de exercício, pedir correção dos seus códigos, pedir auxílios. Cara, eu vou estar disponível ali para você justamente para te acompanhar na sua jornada. A ideia é literalmente ser o seu mentor nessa jornada e minha maior felicidade vai ser quando você sair desse curso, conseguir sua primeira vaga de trabalho e vier falar comigo, me contar essa história. Tudo bem? Dá uma olhada aí, vale muito a pena. A gente vai abrir uma turma agora, nesse final de ano e essa turma está prevista para... Vai ter, assim, diversas coisas diferentes para essa turma, pessoal. Então, dá uma olhada porque realmente vale a pena. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Neste momento, a gente continua com o déficit aumentando aqui e tudo por conta da falta de ferro no mercado. A madeira, ela deu uma bela estabilizada aqui. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo foi justamente aqui trocar para tornos, né? Isso aqui faz muito sentido a gente trocar isso aqui para tornos. Vou aumentar um pouquinho a demanda de ferramenta, só que vai nos ajudar justamente a produzir mais daquilo ali. Outra coisa que nós poderíamos fazer seria... Ah, essa indústria de alimentos, ela ainda está sendo construída. Tá, provavelmente a galera está investindo nisso. Tudo bem, acho que aqui não tem grandes coisas para se trocar mais não. Eu não gostaria de produzir grãos a menos. A gente produz um pouquinho mais de fruta, não acho que vale a pena. A não ser que a gente começasse a taxar frutas, mas não acho que vale a pena. Aqui nós já estamos utilizando serraria, né? É, realmente é a configuração que nós temos aqui, é a configuração que faz sentido para a gente por enquanto, tá, pessoal? Vamos ver nas construções aqui, nas obras. Nossa mina de ferro vai sair em nove semanas. Beleza, pessoal. Voltamos para o déficit de 18k, tudo bem? E olha só o que acontece. O que acontece é que a transferência do investimento coletivo cai para zero. Então é isso que, querendo ou não, está regulando aqui quando nós estamos com déficit ou não. É exatamente a transferência do coletivo. Lembrando que essa grana aqui, a maior parte dela pelo menos, vem dos capitalistas, né? Então eu preciso que os capitalistas continuem investindo a grana deles aqui no país e me ajudando aqui justamente nessa parte monetária. Porque senão eu realmente não consigo fazer muita coisa. Eu acho que nós estamos terminando aqui nossa mina de ferro. Assim que nós terminarmos, nós vamos construir mais um pouco de mina de ouro aqui em Lima. Inclusive, deixa eu ver como é que está isso aqui. A eficiência de obra no estado está muito ruim, né? Está muito ruim. E ainda tem a parte dos endes aqui. Talvez não seja a melhor coisa colocar mais minas de ouro ali. Vamos ver, pessoal. Vamos ver se a gente vai conseguir, como é que isso vai ficar aqui. Pessoal, a mina de ferro acabou de sair. Vamos, inclusive, acompanhar aqui a contratação dela. Com certeza ela vai contratar, porque eu preciso produzir muito mais ferro do que isso aqui que está sendo produzido. Vamos lá. Eu tenho capacidade aqui de produção de quanto? Adoraria olhar. Não dá para ver, né? Isso é uma coisa que realmente falta aqui às vezes, tá? Sinto falta disso. Eu adoraria trocar isso aqui para o motor de Newcoman, para justamente trocar, conseguir trocar aqui isso aqui de guilda mercante para propriedade privada. Assim, a propriedade privada vai conseguir investir muito mais no país. O que aconteceu? Ah, legal, legal, legal. Desbloqueamos aqui ferramentas mecânicas. Inclusive, eu quero mostrar aqui para vocês. Justamente depois de ferramentas mecânicas, eu quero pegar motor a vapor e então ferrovia. Isso aqui está ótimo. O motor a vapor, ele vai justamente desbloquear o motor de Newcoman que nós queremos utilizar ali neste momento. Então, maravilhoso. É exatamente o que nós gostaríamos. E neste momento, acho que ferro já não é assim aquela coisa incrivelmente cara que nós tínhamos aqui, né? Ainda é muito caro. Ainda é muito caro. Mas não é uma coisa insanamente cara mais. Nós estamos conseguindo diminuir o custo aqui do ferro. Vamos dar uma olhada aqui nas construções. A gente tem 32% a menos. Porque a gente consegue investir só 17% lá. Eu sinceramente acho que nós vamos trabalhar nas minas de ferro primeiro, tá? Vamos trabalhar nas minas de ferro primeiro. Porque aqui nesses lugares a gente consegue investir de uma maneira mais certeira. E querendo ou não, a gente não tem cunhagem. Então, tá tudo bem a gente trabalhar com essa perspectiva aqui. Inclusive, fábrica de papel eu quero logo depois das minas de ouro aqui. Legal. Então, a eleição aconteceu. Querendo ou não, nós não vamos conseguir reformar o governo. Não acho que a gente vá conseguir a melhor definição. Ainda é essa. É muito ruim. Eu gostaria de tirar os latifundiários do controle ali. Mas a gente não tem muito o que fazer. Deixa eu dar uma olhada, pessoal. Faz tempo que eu não olho nas minhas leis aqui. E ver se tem alguma coisa pra gente mudar. Me dá um segundo. Pessoal, eu tava dando uma olhada aqui na política. E daí surgiu que eu me lembrei que no diário nós temos essa parte de patrocinar o romantismo, tá? E não é tão difícil assim. A gente precisa de uma academia de artes e ativar a arte tradicional. É basicamente isso. Quer dizer, não é tão difícil, entre aspas. Porque, além de ativar, nós temos que fazer a ocupação da academia de artes, tá? E a academia de artes, ela gasta papel. Ela vai produzir belas artes. Só que uma das coisas que é bem interessante dela também é que nós vamos produzir acadêmicos e outras coisas desse tipo. Então, assim, faz sentido. Eu já vou colocar uma academia de artes justamente nesse lugar. O problema é que ele tá bem longe de ser construído. Eu não sei se vai dar tempo. Talvez a gente priorize isso aqui de forma diferente. Eu já suba isso aqui pra cá. Suba isso aqui pra cá. Sinceramente, não sei se vai dar tempo de... de realmente satisfazer essa missão aqui, tá, pessoal? Quatro anos talvez não seja o suficiente. Mas vamos que vamos. Um café famoso. Após se encontrarem por acaso em um café que conversaram muito hilário de Mosqueiro e recomendou que Paul, que está morando no país de Nova Granada, tivesse residência permanente aprovada. Isso aqui vai melhorar a Igreja Católica como iniciante notável. Que não é o melhor. Ou eu vou tirar a popularidade do hilário e diminuir a aprovação da Igreja Católica. Deixa eu dar uma olhada em uma coisinha. Como é que a Igreja Católica tá? Super feliz. Sorry, eu não quero. Eu não quero a Igreja Católica no comando das coisas aqui, pra ser muito sincero. Pessoal, acabou de acontecer uma coisa interessante aqui, olha só. A Costa Rica, ela tá me mandando um pacto de defesa aqui. Eu tava dando uma olhada, o PIB da Costa Rica é muito baixo. A população também é. Eu sinceramente não vejo motivos pra esse cara não se tornar o meu protetorado por 2.2 de infâmia. Na verdade, eu meio que gosto dessa ideia. Vamos tentar fazer isso aqui. Eu vou confirmar essa jogada diplomática aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Eu espero que... Que ele não consiga amigos ali. Realmente eu espero. Gostaria de pedir... Reparo de guerra, por que não? Adicione isso aqui como primário. E, bom, é basicamente isso que eu quero, tá? Eu só quero realmente colocá-lo como meu protetorado. Assim como o Equador é. Expandir um pouquinho naquela direção. Outra coisa que eu gostaria de dar uma olhada é justamente na parte diplomática. Nossa trégua aqui com a Venezuela, ela acaba em dezembro. Agora, em 41. Tem que me lembrar disso justamente pra tentar alguma coisa aqui com a Venezuela. Se bem que ela já é pequena potência, né? O fato dela ser pequena potência dá uma complicada. Tá temeroso. Esse cara poderia aceitar ao invés de... De querer guerrear. Deixa eu mobilizar essa galera e mandar pra esse fronte aqui. Quem sabe assim ele recua, né? Ele simplesmente aceita. Vamos ver. Ele tá temeroso por enquanto. Ele só quer reparo de guerra. Não gostou muito da minha ideia. E quanto é isso, pessoal? Eles realmente vão pras armas, pessoal. Ah, que pena, tá? Não gostaria de ter que invadir a Costa Rica aqui. Acho que não vale a pena pra ser mais sincero. Vamos lá. Vamos invadir isso aqui, então. E... Eu, sinceramente, preciso fazer algumas coisas aqui. Primeiro. Nós vamos ter que diminuir a nossa construção aqui. Querendo ou não, nós vamos ter que fazer isso aqui, pessoal. Tá gastando muita grana. E nesse momento, a gente não tem condição de manter isso. Tá? É bem ruim que as nossas minas de ferro, no geral, elas vão dar uma desaquecida aqui. Mas a gente precisa fazer isso. A outra coisa é realmente aumentar isso aqui pra cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente poderia colocar. Transporte, peixe. O melhor aqui seria o café, no caso. Vamos colocar, porque a gente precisa fazer grana de alguma forma. E no mercado, as rotas comerciais, a gente tá importando esse ferro aqui. Vamos tirar esse ferro aqui da importação. Vamos tentar dar uma melhorada justamente nesse déficit aqui, porque ele tá bem alto, tá? A gente tá praticamente no limite. Daqui a pouco a gente começa a literalmente entrar em falência. Isso é ruim. Beleza, pessoal. Na guerra aqui, sem exigir reparo de guerra, ele aceita. Vamos fazer esse acordo de paz sem reparo de guerra. Não dá nada. Tá ótimo. E ele entra ali como nosso protetorado e nós podemos desmobilizar nossa nação. Você pode ver aqui. Agora nós estamos positivos, né? Só que esse positivo aí, pessoal, ele é... Ele é temporário. É porque nós não estamos construindo nada. Então, o fato da gente não estar construindo nada, obviamente, né? Aumenta a nossa arrecadação aqui. Vamos retomar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue manter. Aparentemente, conseguimos manter com construção de madeira. Ok. Isso é o suficiente pra mim. Vamos tentar fazer agora essa fábrica de papel aqui pra gente conseguir retomar as rédeas da economia. Pessoal, outra coisa que daria pra fazer aqui e que meio que me agrada é justamente declarar uma guerra aqui na Venezuela para conquistar esse estado. Eu não consigo fazer ele de protetorado, coisas desse tipo, porque nós estamos no mesmo ranking. Então, dada essa situação, eu acho que valeria a pena declarar rivalidade e declarar uma guerra de conquista de estado. Eu realmente acho que vale a pena, até porque a nossa infame ela tá bem baixa. Nós vamos fazer isso, tá, pessoal? Só que eu vou deixar pra fazer isso no próximo episódio. Eu realmente espero que vocês estejam gostando. Pra mim tá sendo super divertido, fazia muito tempo que eu não jogava a Victoria 3. E, cara, a Victoria 3 tem seu apelo. O jogo é muito bom, tá? O jogo é muito bom, principalmente jogado tranquilo, jogado ali com objetivos bem sossegados, ainda evoluindo a economia. Eu gosto muito dessa ideia aqui, dessa pegada do jogo. Mais do que um prazer ter vocês comigo, aquele abraço do Arca e até a próxima. Tchau, tchau.